Justiceiro Fora da Lei Do lado de cá um forasteiro, revolucionário, justiceiro, fora da lei, guerreiro de elite, o gatilho mais rápido do universo Em prol da quebra, dou sangue pelo meu corpo, representando as malocas em busca de um mundo novo Minha lei eu mesmo faço, enfim, me mantenho vivo aí, sei do mal que ronda aqui, mesmo assim vou conseguir Pelas veredas da justiça vou trilhando, só ele é justo parceiro, eu sei do que estou falando Do crime herdei os sonhos de paz, a realidade da guerra, as lembranças de um passado que nenhum tipo enterra Mapa de cara que morava na favela, ou estou no cemitério ou no fundo de uma cela Acendo uma vela e peço proteção para atrasar a minha presença entre as flores e o caixão O Senhor é minha luz, é o expresso que me conduz, mas como enfrentar o monstro que assassinou Jesus A minha cabeça está a prêmio aí, cumpade, sou um dos muitos do subúrbio e contrário a sociedade No ratatá de lá pra cá aprendi o que sei, hoje sou revolucionário, fora da lei O sangue do povo derrama, a burguesia quer grana Tem favela do encoma, a sociedade quer fama, na rua o moleque sonha O sistema vem cair, desmancha, eis aqui o drama, queremos justiça, burguesia insana Da minha senzala eu sou o porta-voz, o povo em si, Deus por nós Nunca só previna se contra a periferia, burguês Eu vim do sereno, do chão gelado, da noite escura Eu vim da rua, maluco, eu sou da rua Abençoe Deus, os indefesos, brasileiros, verdadeiros, vítimas do desprezo Amarelos, brancos, pretos, somente de meu pai Tenho o poder de julgar, só o senhor dá a sentença Só o senhor pode condenar, quem é melhor que quem aqui no inferno Diga-me, quem nunca cometeu erros na terra Diga-me, siga-me os bons, prepare-se para o conflito O povo unido, jamais será vencido Justiceiro fora da lei Justiceiro fora da lei Justiceiro fora da lei Justiceiro fora da lei Pensamento alerta Qualquer movimento gatilho é acionado O coração pulsa forte de ambos os lados Cuidado Isso ou errado já era Onde a lei do mais forte impera A pena é severa Pra aqueles que contrariam a ela Sou justiceiro, culpade Como eu são vários aqui Anomalia, artigo do gueto E vingadores pra agir Redenção jamais Enquanto não tiver paz O duelo prossegue De um modo bem eficaz O meu calibre não mata mais Tortura e atormenta Pertura o seu cérebro de forma violenta Travoca ir o verbo aqui se manifesta Sem sugesta, nem conversa É pra acabar com a festa Pode atirar boneco cinza A geração não morre Pode correr boneco cinza Que o povo não corre Eu não vou ser caça de burguês Ou réu do júri do cão Por isso a tribo faz justiça Com as próprias mãos Justiceiro fora da lei Justiceiro fora da lei Justiceiro fora da lei Justiceiro fora da lei E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri